Bom dia, amigos do canal Carro G, o canal do Bolão, o canal da sorte, da loteria, né, gente? Então, gente, últimas horas para participar da Quina de São João. Quina de São João, gente. Para quem já está participando, já sabe que o valor é R$ 6,00, né, gente? E quem não está participando e quer informações aí, o meu WhatsApp é 319-8862-0354, gente. Gente, R$ 100,00 a Quina de São João com no mínimo 400 jogos, tá, gente? No mínimo 400 jogos. Não vale a pena você tentar aí, gente, 140 milhões de reais, né? 100 reais a gente não vai deixar mais pobre, mas pode fazer hoje aí um milionário, né, gente? São jogos muito bem cruzados aí, né, gente? A gente joga em jogo, a gente sabe disso, mas tudo acontece. Quando a gente crê e acredita, e a gente é temoso e é determinado, tá, gente? Então, aí, Quina de São João, últimas horas, até no máximo meio-dia, a gente pode fazer os depósitos, tá? Porque fecha meio-dia aqui as casas-botecas. Então, isso aí, gente. Quina de São João, R$ 6,00 para participar com no mínimo 100 jogos, gente. 100 jogos, no caso, daria 400, 200, 200, 800, tá, gente? Se você fosse fazer os seis jogos sozinhos, né? Vamos dar uns 400 jogos, quer dizer, sozinho, você pagaria 800 reais. E, no bonão, você vai pagar 100 reais. Só isso, gente. Muita vantagem lá na pena. Jogos muito bem feitos, tá, gente? Então, pense bem, arrisque. Quem não arrisca, não petisca, gente. O homem sem fé tem uma rocha, né, gente? No caminho da sua própria prosperidade. Vamos participar, vamos tentar a sorte. Últimas horas aí, para quem ainda está em dúvida, tá, gente? Muito obrigado. Um ótimo dia. Fiquem com Deus. Falou, Carlos G, o amigo de sempre.